A régua A régua A régua A régua Suposição 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 Livre 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 Dedo 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 Ocupado Acampamento 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 Anel 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 País 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 A régua A régua A régua Livre Livre Dedo 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 Anel 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 Exporte Exporte País País Barato 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Do 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 Osso 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 Amarelo 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 Balanço 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 Entre 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 Gastar 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 Apagador 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 Prato 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 Barato Barato Lidar com Lidar com Dom Dom Osso Osso Amarelo Amarelo Balanço Balanço Entre Entre Gastar Gastar Apagador Apagador Prato Prato Antes 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 Mês 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 Escova 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 Castanho 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 Piquenique Pique-nique Loge 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 Aguarde 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 Clima 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 Água 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 Sentir 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 Antes Antes Mês Mês Escova 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 Castanho Castanho Piquenique 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 Longe 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 Aguarde Aguarde Clim 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 Água 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 Sentir 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 Bandeira 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 caso 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 popt 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 frequentemente 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 facto 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 TINTA 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 LUA 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 MANGUEIRA 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 FAZENDA 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 BANDEIRA BANDEIRA SUJO 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 CASO CASO POBRE 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 FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE FACTO FACTO TINTA TINTA LUA 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 Fazenda Fazenda Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Creme 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 Sombrio 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 Lançar 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 Maçã 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 Noite 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 Frente 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 Cadeira 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 Vela 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 Mandar 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 Para dentro Para dentro Creme 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 Repah throws Creme Creme Las Simple Noite Noite Frente Frente Cadeira Cadeira Vela Vela Mandar Mandar Café 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 Moeda Mueva 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 Nunca 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 Errave 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 Psoz 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 Ar 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 Pat 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 Relógio 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 Legal 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 Mulher 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 Café Café Moeda Moeda Nunca Nunca Errado 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 Pessoas 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 Ar 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 Pad 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 Pessoas Relógio 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 Legal Legal Mulher 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 Pé P P P Pe Pe Dança 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 Frango 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 Boa 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 Mas 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 Senhora 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 Quer 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 Gistecer 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 Construir 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 Assim 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 Pé Pé Dança Dança Frango Frango Boa Boa Mas Mas Senhora Senhora Quer Quer Justecer Justecer Construir Construir Assim Assim Abaixo 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 Notícia 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 Corredor 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 forte, 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 estrela, 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 trem, 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 trem Depois de Depois de Depois de Depois de Louco 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 Abaixo Abaixo Notícia Notícia Corredor Corredor Cidade Cidade Forte Forte Estrela Estrela Trem Trem Melão Melão Depois de Depois de Louco Louco Maio 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 Vaja Veja 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 Óleum Gis Gis Tulipa 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 Menina 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 Tio 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 Piloto 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 Maio Maio Veja Veja Rua Rua Óleo Óleo Gis Gis Tulipa Tulipa Menina Menina Tio Tio Questão Questão Piloto Piloto Pai 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 Arco 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 Vente Dente 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 Trazer 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 Urso 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 Mentira 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 Futebol 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 Gritar 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 Mosca 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 Pai 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 Ganhar Ganhar Arquiris 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 Dente 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 Trazer 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 Urso Urso Cr파 Para Duque Turid Dente Dente Mosca Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Jovem 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 Uvã 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 Pogás 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 Cheio 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 Dizer 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 Tomate 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 Rame Rame Rai 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 Jovem Jovem Pugas Pugas Cheio Cheio Dizer Tomate Tomate Grama Grama Rei Rei Haja Haja Lir 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 Caminhão 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 Chegas 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 Pustar 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 Contar 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 Coisa 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 Salava 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 Fino 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 Limitars 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 Qualquer 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 Ler Ler Caminhão Caminhão Chegar Chegar Postar Postar Contar 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 Coisa Coisa Salava Salava Fino 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 Limitars Limitars Qualquer Qualquer Just 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 Carta 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 Termina 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 Cifrar Círculo 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 Madeira 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 Começar 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 Pupel 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 Vrir 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 Rir Teto 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 Violino 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 Justo Justo Carta 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 Terminar 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 Círculo Círculo Madeira 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 Começar Começar Papel Papel Rir 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 Teto 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 Violino Violino Sal 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 Trabalho 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 Trabalhos. Bebê. 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 Rosa. 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 Mesa. 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 Filho. 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 Azul. 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 Trabalhos. 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 Descansar. 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 Pão. 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 Sal. Sal. Trabalhos. Trabalhos. Bebê. Bebê. Rosa. Rosa. Mesa. 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 Filho. Filho. Azul. Azul. Trabalhos Trabalhos Descansar Descansar Pão Pão Nota 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 Tiro 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 Cor 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 Gato 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 Seguro 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 Temporada 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 Com 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 Um balão, 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 vestir, vestir. Escrever, 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 Nota, nota, Tiro, tiro, cor, cor, gato, gato. Seguro, 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 temporada, temporada, Como, como, balão, balão, vestir, vestir. Escrever, escrever, auto, 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 luta. Luta, luta, luta. Cozinha, cozinha, cozinha. Cozinha, cozinha. Cozinha, cozinha. Cozinha. Chave, chave, chave. Chave, chave. Navio, 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 navio. Cozinha, cozinha. Cozinha. Cozinha, cozinha. Quero, chave, chave, Manteiga Manteiga Leste 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 Esperança 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 Alto Alto Luta Luta Cozinha Cozinha Sino Sino Chave Chave Navio 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 Casar Casar Manteiga Manteiga Leste Leste Esperança 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 Fechar Fechar Fechares. Fechares. Bestão. 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 Para. 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 Novo. 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 Tocar. ixia. Zucco. Zucco. Vita-te. 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 Bonita 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 Pais 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 Friado 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 Ponte 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 Fechar Fechar Bastão Bastão Para Para Novo Novo Tocar Tocar Batata 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 Bonita Bonita Pais 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 Friado 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 Ponte Ponte Gelo 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 Do que Do que Do que Do que é esta noite? Esta noite. Esta noite. Esta noite. Fita. 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 Coração. 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 Mercado. 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 Pássaro. 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 Retorna. 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 Bolsa. 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 Vai. 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 Gelo. 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 Do que? Do que? Esta noite. Esta noite. Fita. Fita. Coração. Coração. Mercado. 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 Pássaro. 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 Vai. Vai. Clássaro. 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 E atrás E atrás Vaso 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 Garfo 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 Garoto 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 Suco 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 Otoanu 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 Lago 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 Faz 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 Dinheiro 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 Classe Classe atrás atrás baixo baixo garfo garfo garoto garoto suco suco outono outono lago lago faz faz dinheiro dinheiro avião 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 inverno 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 cava 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 sapato 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 Com sede. Almoço. 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 Placa. 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 Dirigir. 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 Mate. 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 Centro. 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 Avião. Avião. Inverno. Inverno. Cava. Cava. Sapato. Sapato. Com sede. Com sede. Almoço. Almoço. Placa. 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 Dirigir. Dirigir. Mate. Mate. Centro. 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 Profundo. 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 De praia. De praia. De praia. De praia. Empurrat. 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 Médicum. 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 pôr pôr pensar 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 quente 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 mau 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 turnar-se 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 Difícil 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 Profundo Profundo De praia Empurrar Empurrar Médico Médico Por Por Pensar Pensar Quente Quente Mau Mau Tornar-se 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 Difícil 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 Escritório 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 Repetir-se Repetir-se Para ver-se Para ver-se Para ver-se Linha 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 Hora 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 Queimar 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 Eles 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 Piscina 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 Escritório 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 Impressão Impressão Repetir 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 Perder-se Perder-se Linha 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 Eles Eles Piscina Piscina Neve 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 Nariz 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 Cenário 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 Botão 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 Bicicleta 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 Campo 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 Vem 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 San Me dês Me dês Me dês Espelho 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 Neve Neve Nariz Nariz Cenário Cenário Botão Bicicleta 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 Campo Campo Vem 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 Espalho Espalho Caixa 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 Soro Choro 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Oeste 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 Do 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 Curso 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 Pista 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 Equipe 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 Sopa 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 Caixa 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 Oeste Oeste Desenhar Desenhar Do Do Curso Curso Lista Lista Equipe Equipe Sopa Sopa Alongo 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 Mão 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 Compreendo 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 D Dominária 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 Árvora 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 ÁRVORE APRENDER 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 ACIMA 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 MARÇO 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 MACHUCAR MACHUCAR MARÇO MARCHUCAR MARÇO ALTO 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 Ao longo Ao longo Mão Mão Compreendo Compreendo Dominária Dominária Árvore Árvore Aprender Aprender Acima Acima Março Março Machucar Machucar Alto Alto Fim 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 Lábio 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 Lento 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 Pequeno 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 Todos 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 Desculpa 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 Corpo 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 Selva 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 Deus 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 Ponto 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 Fim Fim Lábio Lábio Lento Lento Pequeno Pequeno Todos Todos Desculpa 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 Corpo 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 Selva Selva Deus, ponto, ponto, alunos, 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 alunos. Colega de classe, colega de classe, colega de classe, quando, quando, quando. Irmão, 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 irmão. Próximo, próximo, próximo. Copo, 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 copo. Loja, 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 meia, meia, meia. Nadar, nadar. Xantar, xantar, xantar. Alunos, alunos. Colega de classe, colega de classe, colega de classe, quando, quando. Irmão, irmão, irmão. Próximo, próximo. Copo, 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 copo. Loja, loja. Meia, meia, meia. Nadar, nadar. Xantar, xantar. Olvum, 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 olvum. Abrir, 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 abrir. Morrer, morrer, morrer. Guaxe, guaxe, guaxe. Forma, 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 forma. Negrau, 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 negrau. Galinha, galinha. Galinha, galinha. Grande. 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 Acontecer. 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 acontecer lembrar 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 ouvo ouvo abrir abrir morrer 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 gás 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 forma 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 degrau degrau galinha galinha grande grande acontecer 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 lembrar lembrar folha 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 primavera 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 Pronto 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 Guerra 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 Quieto 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 Boço 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 Em linha Rita Qual 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 Dólar 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 Palavra 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 Folha Folha Primavera Primavera Pronto 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 Guerra Guerra Quieto 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 Boço Boço Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Qual Qual Dólar 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 Palavra Palavra Estude 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 Açúcar 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 Exemplo 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 Rosa 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 Cruz 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 Flor 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 Leite 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 Bravo Bravo Oro 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 Muito D Muito D Muito D Muito D É Estude 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 Exemplo Rosa Rosa Cruz Cruz Flor Flor Leite Leite Bravo Bravo Ouro Ouro Muito D Muito D Leve 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 Página 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Cortar 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 Largo 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 Estranho 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 Foguete 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 Boneca 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 Ombro 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 Creminho 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 Leve Leve Página Página Por aí Por aí Cortar Cortar Largo 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 Estranho 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 Foguete 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 Boneca 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 Ombro 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 Caminho Creminho Creminho Amiga 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 Desperdício 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 Endereço 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 Pega 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 Brinquedo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes De outros De outros De outros De outros Venha 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 Perna 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 Laranja 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 Amiga 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 Desperdício 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 Endereço 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 Pega 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 Brinquedo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes De outros De outros Venha Venha Perna Perna Laranja Laranja Somente 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 Assento 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 Fogo 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 Quem 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 Muder 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 Boca 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 Tipo 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 Aeroporto 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 Ampla 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 Enviar 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 Somente Somente Assento Assento Fogo Fogo Quem Quem Mover Mover Boca Boca Tipo 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 Aeroporto Aeroporto Ampla Ampla Enviar 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 Parque 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 Caneta 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 Gentil 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 Joelho 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 Perto 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 Surpresa 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 Introduzir 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 Pressa, rompas, 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 carimbo, carimbo, carimbo. Parque, caneta, caneta, gentil, gentil. Joelho, joelho, perto, perto. Surpresa, introduzir. Pressa, pressa, rompas, rompas. Carimbo, carimbo, vaca, 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 tia. Tia, tia, tia. Mei, mei, mei. Corre. 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 RÁPIDO VERMELHO 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 VAPOR 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 EXCELENTE 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 ESCOLA 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 VACA 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 TIA 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 MÃE 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 COR COR RICO 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 RÁPIDO VERMELHO 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 Vapor Excelente Excelente Escola Escola Conversa 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 Caminhava 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 Terra 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 Otim 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 Rainha 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 Chapeu 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 Esquerda 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 Comida Conversa Caminhada Terra Terra Ótimo Ótimo Rainha Rainha Sempre Sempre Chapéu Chapéu Esquerda Esquerda Diário Diário Comida Comida Rio 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 de 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 calça 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 dia 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 cama 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 lavo 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 esqueço 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 que 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 é gordura 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 rio 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 pista 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 d d calça Calça Dia Dia Cama Cama Lavo Lavo Esqueço Esqueço Que Que Gordura Gordura Luva 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 Criança 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 Rocha 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 Cabeça 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 Cibonete 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 Ódion 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 Paz 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 Avô 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 Último 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 Conhecer 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 Luva Luva Criança Criança Rocha Rocha Cabeça Cabeça Cibonete 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 Ódio Ódio Paz Paz Avô 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 Último 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 Conhecer 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 Sobre 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 Sul 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 Aldaia 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 Fugão Fegão 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 DIV 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 Cabelo 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 Perigoso 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 Costumeiro 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 Recioso 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Sobre Sobre Sul Sul Aldeia Aldeia Fogão Fogão Deve Deve Cabelo Cabelo Perigoso Perigoso Costumeiro Costumeiro Recioso Recioso Fazer compras Fazer compras Milhão 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 Tempo 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 Sultrar 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Sei 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 Deixei 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 Verde 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 Encontro 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 Fora 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 Bambida Bebida 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 Milhão Milhão Tempo 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 Sultrar 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 Café da manhã Café da manhã Sem 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 Deixei 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 Verde 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 Encontro 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 Fora 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 Bebida Bebida Biblioteca 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 Refeição Refeição Através 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 Grosso 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 Mil 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 Vidro 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 Em Breve Em Breve Em Breve Em Breve Música 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 Muito Muito, 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 maio, 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 maio. Biblioteca, biblioteca, refeição, refeição, através, através, grosso, grosso, mil, mil, vidro, vidro. Em breve, em breve, música, música. Muito, 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 maio, maio, buraco, buraco, buraco. Violão, 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 violão. Norte 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 Lavar Esperar Templo 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 Faço 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 Perdão 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 O 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 suficiente. O suficiente. Maravilha. 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 Buraco. Buraco. Violão. Violão. Norte. Norte. Lavar. Lavar. Esperar. Esperar. Templo. Templo. Faço. Faço. Perdão. Perdão. O suficiente. O suficiente. Maravilha. 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 Prática. 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 Cuidado. 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 Ônibus. 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 Responda. 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 Agora. 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 Encontrar. 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 Delf. 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 Semana. 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 E. 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Prática. Prática. Cuidado. Cuidado. Ônibus. Ónibus. Ónibus. Responda. Responda. Agora. Agora. Encontrar. Encontrar. Deve. Deve. Semana. Semana. E. E. Por quê? Por quê? Você. 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 Cunhar 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 Olho 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 Seco 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 Muitos 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 Amor 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 Jogos 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 Eu 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 Olavo 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 Espaço 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 Você Você Cunhar Colher Olho 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 Seco 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 Muitos Muitos Amor 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 Jogos 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 Eu Eu Olavo 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 Espaço 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 Banco 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 다 Volta 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 Cerro Prince Encontro Sej Sej Ele work played появ Livro Aqui Aqui Saia 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 Queijo 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 Casa 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 Novamente 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 Banco Banco Volta Volta Segue Segue Livro 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 Aqui Saia Saia Queijo Queijo Casa Casa Leão Novamente Novamente Gostar 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 Toc 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 Facil Facil Fácil Fácil Conhecer 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 Importa 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 Fumaça 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 Homem 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 EU 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 Isto 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 NOM 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 GUSTAR GUSTAR TOC TOC FÁCIL FÁCIL CONHECER CONHECER IMPORTAM 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 HOMEM 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 IMPORTAM 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 Nome Nome Tarde 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 Certo 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 Cão 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 Jardim 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 Ei 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 Pleno 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 Profeso Sorriso Surriso 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 Tarde Asa Asa. 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 Vestem. 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 Sala. 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 Tarde. Tarde. Certo. Certo. Cão. Cão. Jardim. Jardim. Em. Em. Plano. Plano. Sorriso. Sorriso. Asa. Asa. Vestem. Vestem. Sala. Sala. Junte-se. 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 Pergunte. 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 Câmera. 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 Cantar Ilha 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 Mesmo 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 Gosto 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 Não 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 Tosinho 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 Viver 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 Pergunte Câmara Câmara Câmera Cantares 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 Mesmo 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 Viver Viver Uralha 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 Colocar Cúcar 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 Faca 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 Bem-vinda 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 Família 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 Apartamento 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 Hoje 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 Comer 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 Fresco 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 Baixa 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 Orelha Orelha Cuca Cuca Faca Faca Bem-vinda Bem-vinda Família Família Apartamento Hoje Hoje Comer Comer Fresco Fresco Baixa Baixa Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Chuva 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 Pesco Pescoço 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 Problema Morto 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 Tchau 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 Polvisão 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 Blitz 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 Branco Blanco Branco Blanco Lugar Colocar Lugar Colocar Chuva Chuva Pescoço Pescoço Problema Problema Morto Tchau 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 Televisão Televisão Bilhete Bilhete Comprar 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 Branco Branco Erros 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 Genela 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 Sentar 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 Montanha 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 Excitares 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 Experimentares 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 Apreciares 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 Pausa 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 O O O O O O Preencher 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 Errojo Errojo Genela Genela Sentar Sentar Montanha Montanha Excitar Experimentar Experimentar Apreciar Apreciar Pausa Pausa Ou Ou Preencher Preencher Grupo 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 Casaco 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 Consertar Consertar Concertar Consertar Concertar Concertar Preto História 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 Famoso 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 Lá 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 Mundo 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 Cinzento 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 De volta De volta De volta De volta De volta De volta Grupo Grupo Casaco 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 Consertar Consertar Preto 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 História 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 Famoso Famoso Resora Lá 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 Jetas Mundo Lá 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 De volta, acertar, 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 doente, doente, doente. Doente, doente, de gás, doente, de gás, doente, de gás. De gás, gore, de gás, igreja, igreja, igreja. 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 Gravata. 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 Meteor. 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 Tamanho. 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 Puxares. Puxar. 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 Sair. 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 Dar. 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 Acertar. Acertar. Doente. Doente. Legaz. Legaz. Igreja. Igreja Gravata Gravata Metrô Metrô Tamanho Tamanho Puxar Puxar Sair Sair Dar Dar Virar 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 Colina 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 Tigela 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 Mapa 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 Cheiro 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 Senhor 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 Triste 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 Macaco 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 Conduzir 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 Divirção 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 Virar Virar Colina Colina Tigela Tigela Mapa Mapa Cheiro Cheiro Senhor Senhor Triste Triste Macaco 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 Conduzir 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 Diversão Diversão Minuto 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Minuto 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 Cidade Camisa 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 Quadrado 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 Escolher 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 Usar 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 Morango 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 Feliz 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 Por sorte Por sorte Por sorte Nome 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 Corpo 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 Oratamente Quato Corpo 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 Morango Feliz Feliz Exercício 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 Ovelha 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 Esvaziar 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 Velho 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 Calendário 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 Pesado 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 Manter 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 Barulho Banulho 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 Precisar 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 Pera 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 Exercício Exercício Ovelha Ovelha Esvaziar Esvaziar Velho Velho Calendário Calendário Pesado Pesado Manter Manter Banulho Banulho Precisar Precisar Pera Pera Estação 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 Som Estar 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 Fruta 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 Barco 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 Com licença 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 chuveiro falar 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 bolo 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 mar 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 estação estação som som estar estar fruta 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 barco barco com licença com licença chuveiro 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 falar falar colar bolo 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 mar mar pintura 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 lição 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 Mudança 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 Despertar 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 Leva 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 Ver 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 Primo 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 A A A A Tubo 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 Groove Greve 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 Pintura Pintura Lição Lição Mudança Mudança Despertar Leva Leva Ver Ver Primo Primo A A Tubo Tubo Greve Ic 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 Viado Viado Rádio 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 Saltar 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 Ano 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 Vender 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 Rapidez 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 Dormir 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 Nuvem 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 Manhã 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 IC IC Viado 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 Rádio Rádio Saltar Saltar Ano 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 Dormir Nuvem Nuvem Manhã Manhã Carne 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 Viagem 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 Olá 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 Onze 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 Tampa 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 Fique 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 Cozinhar 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 Polícia 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 Metade 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 Ela 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 Carne Carne Viagem Viagem Olá Olá Onze Onze Tampa Tampa Fique 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 Cozinhar Cozinhar Polícia Polícia Metade 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 Ela Ela Crescer 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 Naquela 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 Conjunto 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 Dicionário 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 Idiota 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 Porta 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 Fraco 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 Golpe 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 Verão 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 Par 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 Crescer 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 Naquela Naquela Conjunto 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 Dicionário Idiota 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 Porta Porta Fraco Fraco Gol 2 Gal 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 Jefferm Digital Tom Top Gal Amanhã 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 Araia 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 Discar 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 Prata 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 Irmã 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 Socorro 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 Computador 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 Com 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 Cortina 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 Poucos 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 Amanhã Amanhã Arão Sim Aranha 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 Discar 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 Prata Prata Irmã Irmã Socorro Socorro Computador Computador Com Cortina Cortina Poucos Poucos Pergar 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 Presente 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 Início 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 Aniversário 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 Telefone 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 Lápis 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 Visita 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 Obrigado 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 Pedra 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 Juntos 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 Pagar 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 Presente Presente Início Início Aniversário 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 Telefone 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 Lápis Lápis Visita Visita Obrigado Obrigado Pedra Pedra Juntos Juntos Só 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 Com Fame Com Fame Com Fame Com Fame Estúpido 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 Motor 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 Frio 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 Sonho 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 Porquê 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 Seu 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 Também 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 Só 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 Com fome Com fome Estúpido Estúpido Motor Motor Frio Frio Sonho Sonho Nós Nós Por que Por que Seu Seu Também Também Canto 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 Porco 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 Filha 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 Bola 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 Enfermeira 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 escalar 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 tempestade 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 então 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 canto canto porco porco filha filha bola bola enfermeira enfermeira era era ter ter escalar escalar tempestade 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 então então cansado 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 ocultar 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 modelo 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 período período de férias período de férias período de férias período de férias Vento 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 Passeio 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 Lindo 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 Longo 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 Cavalo 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 Com 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 Cansado Cansado Ocultar 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 Modelo Modelo Período Período Férias Período Férias Vento 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 Passeio Passeio Lindo 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 Como banho, 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 banho. Clube, clube. Portão, 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 portão. Molhado, molhado. Molhado, molhado. Ouvir, ouvir. 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 Ensinar. 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 Debaixo. 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 Interruptor. 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 Brilhante. 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 Estrada. 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 Banho. Banho. Clube. Clube. Portão. Portão. Molhado. Portão. Molhado. Ouvir. Ouvir. Ensinar. Ensinar. Debaixo. 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 Interruptor. Interruptor. Brilhante. Brilhante. Estrada. Estrada. Pinho. 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 Show. 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 chão folha 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 velozes 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 borda 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 tambor 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 pesa 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 cedo 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 dos 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 pinho pinho chão chão folha 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 velozes velozes borda borda band tambor 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 suave suave Peça Peça Cedo Cedo Doce Doce Caminhar 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 Transportar 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 Quiloroso 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 Vejo 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Vegetal 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 Restaurante 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 Registro 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 Prazer 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 Cofinho 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 Caminhar Caminhar Transportar 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 Quiloroso 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 Vejo 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 Copia de Copia de Copia de Vegetal Vegetal Restaurante Restaurante Registro Registro Prazer Prazer Colfinho Colfinho Cobertura 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 Ponto 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 Serviço 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 Cassete 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 Plantar 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 Festa 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 Braço 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 Contagem 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 Pato 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 Narrafa 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 Cobertura Cobertura Ponto Ponto Serviço Serviço Cassete Cassete Plantar Plantar Festa 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 Braço Braço Contagem Contagem Pats Pats Garrafa Garrafa